O Camisola número 6 do Sagrada Esperança da Lunda Norte, Carlos, já entrou o corpo clínico do lado do Futebol Clube Bravos do Maki, o namibiano Joe, foi chamado pelo técnico Alberto Cardon, que vai mexer pela primeira vez na sua equipa, já Zoran Maki vai esgotar as substituições ainda nesta etapa complementar, mesmo sabendo que tem mais 30 minutos se o impacto prevalecer. Pois, isto é bom sinal, porque ele não quer chegar ao prolongamento, então tem que esgotar, tem que tentar agora aproveitar o ascendente que tem, sobretudo do ponto de vista ofensivo, para tentar chegar ao golo, e vamos ver se será capaz ou não de chegar ao golo, mesmo não estando a pensar no prolongamento, é bom, porque vai tentar resolver o desafio já nos 90 minutos. Bem, saiu na equipa do Sagrada Esperança, Carlos, lesionado, já não regressa as quatro linhas para o seu lugar, entrou Albano, que fica deste modo com a abraçadeira do capitão. Guedes entregou a abraçadeira do capitão a Albano. Portanto, a saída de Carlos, entrada de Albano, três substituições na formação do Sagrada Esperança da Lundanarte. Sagrada Esperança que vai jogando, o mesmo Albano, com o esférico, para Lulas, este passo para o lado esquerdo. E Raimundo Fernandes, nota-se agora uma alteração na estrutura tática, o Albano, coloca-se aqui no oeste central da defesa, e o Hernani sobe para a posição do Médio Trinco. Exatamente. Olha, atenção, capseamento. Carlitos a segurar o esférico. A esperar que esta alteração, em termos táticos, venha, portanto, imprimir outra dinâmica, o jogo de Sagrada Esperança. Isto é a perspectiva de dar mais vida ao jogo, porque está a conclusão do jogo mais com sentido de baliza para, portanto, o braço-baquismo. Pois, mas o técnico que coloca aí o Hernani, porque o Hernani é um jogador que tem uma leitura tática boa. Vamos a substituição, desculpa. Nelson. Exatamente, sai Castro, para o seu lugar entra Jo, o jogador com características ofensivas, é bom tecnicamente, tem sido normalmente uma mais-valia sempre que entra na sua equipa. E vamos ver, então, o que vai acontecer nos minutos que restam para o final desta partida. Ah, se as coisas continuarem, se as coisas continuarem assim, vamos ter, Raimundo de Fernandes, vamos ter prolegamento. Pois, vamos ver. Mas, olha, eu dizia que o Hernani, estando naquela situação, quer que a sua equipa consiga recuperar as primeiras e segundas bolas, ali, que sirva de tampão, ali no meio-campo, para que permita que Zé Augusto consiga construir, então, as jogadas, lançar, lançar o Love, o jogador que há pouco entrou, o Lelas, então, chegarem junto à baliza de Carlitos. Olha, atenção, corta. Aqui a formação do Sagrada Esperança, insiste o Braufe, Maquis, olha o cabeceamento, a bola por cima, bola por cima. Foi do Schaller. Vai haver ponto da Pedo Aliza para o Sagrada Esperança, da Lunda Norte. Segunda parte, estamos aqui a rever, o lance de instantes. Segunda parte deste jogo, 0 a 0. E, para já, a equipa do Sagrada Esperança, ao longo dos dias que antecederam a esta final, contou sempre, mostrei-nos com a presença do governador provincial da Lunda Norte, Ernesto Mangala, ele que prometeu, para já, em caso de vitória, a do Sagrada Esperança, o equivalente a 5 mil dólares a cada jogador. Lá está a formação do Sagrada Esperança, jogando por lá direito. A ver arremesso, não foi nada, não é? Não. Um arremesso a favor do Maquis. Arremesso já executado. Bola com o Sagrada Esperança, Capuco, a jogar com Lulas. Esta a jogar com o Zé Augusto. Zé Augusto, passe para a esquerda. Joga-se do meio-campo, defendido pelo Bravo Maquis. Zé Augusto. Olha o passe. Há fora de jogo? Não. Não há. Não há fora de jogo. Lançamento para o Bravo aqui, já executado. Lá está a formação Maquisardo. Jogado do Cebu em campo. Agora a bola transpor a linha divisória. Atenção. Olha o ataque. Olha o cruzamento. Muito largo. Muito largo. Muito largo. Bola para fora. Vai haver lançamento. Lançamento. Favorável. Ao Sagrado Esperança, Hernani vai executar o lançamento. Aí está. E um dado curioso aqui, Raimundo e Zé Carlos, é que pela primeira vez, pelo menos, em termos de participação nas competições africanas, a capital não terá nenhuma equipa nas Afrotássias. É, exato. E tem mais equipas no que não gira a bola neste caso. É verdade. É um dado curioso. É um dado curioso, de facto. Há uma altura em que há uma falta, Nelson. Vai, pela primeira vez, sair a cartolina. Para Capuco, do Sagrado Esperança. A falta foi sobre Xolo. Aí está o árbitro, João Goma, a exibir pela primeira vez a cartolina amarela nesta segunda parte. Para este jogador, nas imagens, Capuco. E a razão do amarelo. Aí está. Por esta razão, por este motivo, a serba, se precisa, o árbitro exibiu a cartolina amarela. Olha, o livre. A bola é um corte, pareceu-me ter sido com o braço. Fora de jogo. E há fora de jogo, sim. Bandeirola levantada. O árbitro a calcionar. Fora de jogo. De Diniz, que sai de uma posição irregular e vai disputar o lance. Vai, está o Sagrado Esperança. Bola com Lulas. O Espérico transpõe a linha lateral. Lançamento para... O Braavos, o que é que diz o árbitro? É livre, Nelson? Exatamente. É isto, isto de facto, eu não percebi, porque a bola saiu pela lateral ali. Isto terá havido antes uma situação. Livre já executado. Olha o Sagrado Esperança. Capuco. Olha, falha ali o defensor. Atenção. Capuco o cruzamento, mas depois a não dar em boa sequência a jogada os seus companheiros. Outro ataque da formação de braço equis. Tira um, tira dois. Controle esférico. Depois tentou novamente. Olha o Sagrado Esperança. É o Love. Um contra três, Love. O árbitro assinalou o quê? Fora de jogo. Fora de jogo, a Love. Nós estamos com a escolha. Oh! Vamos. Vamos. Xolo O Jago é o Sagrado Esperança A bola para o lado direito, Capuco Boa recepção Este é o jogar com Albano Troca a bola, o Sagrado Esperança Guedes Olha o Guedes com a bola Sem soluções Passa a bola, Guedes É verdade, embrulhou-se completamente E deixa furioso o técnico Zorano aqui Albano, jogar com Capuco Insiste o Sagrado Esperança Zé Augusto, no círculo central Passe longo Não chega Capuco Chegou primeiro o jogador do Bravos Maquis Mas depois consegue Hernani recuperar o esférico E o árbitro diz que houve ali ação É, faltosa de Hernani Mas antes parece-me que Hernani terá sido tocado É verdade, parece-me também terá havido aí uma falta de bem-vindo sobrenado Mas não foi este o entendimento do árbitro Mais uma alteração, Nelson Sai bem-vindo e entra para o seu lugar Bruno, este Bruno, atenção, foi o autor daquele golaço Frente ao Petro de Luanda É, que afastou o Petro de Luanda da final da Taça de Angola Vamos ver se consegue repetir a proeza das meias finais Hernani não consegue o corte Falhou, não acertou no esférico, o Hernani A bola está com o Bravo Maquis Olha o corte Foi de Hernani Fica, fica Não, está, está bem Parece-me ter sido Está saindo tocado do lance, mas não Muito bem, Reibos Ferraz Foi um lance dividido Mas o Hernani antecipa-se em relação a Josimar Vai haver pontapé de canto Pontapé de canto para o Barajuna Aqui, joga-se para a segunda parte Final da Taça de Angola Foi futebol, vigente de uma quarta divisão Atenção, canto, capriciamento Pontapé de baliza Diz o árbitro O senhor João Goma, Nelson É, o capriciamento foi do Xolo Pontapé de baliza já efetuado A bola cair no meio-campo Do Bravos Maquis Atenção E depois aí sim A segunda No caso tivesse o seu colega impedido De dar sequência à jogada Tentar a jogada individual Mas não Ele fez totalmente diferente Optou pela jogada individual E não teve sucesso Olha a atenção Olha o Sagrada Esperança Passa para o lado esquerdo Onde está Lelas Já tem ali um opositor Está recuperada, está recomposta A defensiva do Bravos Maquis E o corte Bola para fora Vai ver o lançamento Manual Rebece o Manual Para o Sagrada Esperança Executado Lulas Jogar com Albano Albano com Capuco Capuco joga Com Hernani Depois o corte Da defensiva Maquisardo Vai estar Lulas Olha o passo Seria para Ari Bola a chegar O guarda-redes Carlos Ruiz Conseguir ali o pontapé Apestado O adversário Ao brincar Uma falta Uma falta Assinalada Contra a equipa Do Bravos Do Maquis Basta o Sagrada Esperança Estava ali O pontapé Vai ocupar na formação Maquisardo Atenção Contra-ataque Falta O Hernani tem que ir para a rua O Hernani vai para a rua Claríssimo É o primeiro amarelo Pós para ele Nelson Sem cerimónias O Arthur Levou a mão ao bolso É verdade Há uma obstrução clara Ao recém-entrado No jogo Bruno Pois o Bruno Esgueirava-se já Porque este lado Do direito Conforme defende o Sagrada Estava descompensado Capuco Já sem grandes possibilidades De chegar ao lance Então o Hernani Com esta função Que ele agora saiu De central para 30 Então quebrar Ser a tal zona tampão E a fazer jus A isso Quebra este ataque Do Bravos Maquis Atenção Atenção Bravos Maquis Atenção Cruzamento Foi de Bruno A bola diretamente Para as mãos Guarda-redes De Yuri Dizer que esta Formação Sagrada Esperança Ficou em décimo lugar No campeonato nacional Final de futebol Com a conquista do título Pelo recreativo De Lybolo O Sagrada décimo Classificado Com 37 pontos Ao passo Que o Bravos Maquis Foi penúltimo Décimo quinto Com 31 pontos Portanto Vai jogar na próxima temporada O campeonato da segunda divisão O Bravos Maquis E se não vencer a Taça de Angola Para já Pode perder Algumas das principais unidades Para outras formações Sem dúvidas É prática O que se diz Olha o Bravos Maquis Atenção Pula a direita Pressionado ali O jogador Maquisar Por Albano Bola para fora Arremessa Não Há uma falta Há uma falta Sobre O capitão Do Bravos do Maquis Albano De Xola Há uma falta Que vai ser Executada Por Lulas Joga Para o Bravos Maquis Acá pouco Vai também o jogador Do Bravos Maquis Olha O Chapeu A bola está dentro Atenção Vai haver gol Corte Foi Hernani Não foi? Foi o Zé Augusto Muito bem Muito bem Em missão defensiva Falou este corte Porque seria muito perigoso Para a sua baliza É E mais uma vez Nelson Lemos O Bruno É verdade Entrou bem no jogo Não percebia Como é que a pouco Aqui Nesta situação Estamos aqui A rever o lance Ele tentou Ali podia ter tudo Para fazer o corte Para a linha lateral Mas não Valeu a destreza Também de Bruno Olha para o tapete Canto Bola diretamente Para as mãos do Juro Quisero que Para o campeonato Do jogo Que foi realizado No quinto talão Do Dundo Acerto de outubro De 2015 Atenção Olha o Bravos Baquinhos Vai haver cruzamento Golo Golo Bruno É golo Golo do Bravos Baquinhos Nelson É verdade Golo de Bruno É o tal O tal O tal Que marcou o Petro O tal O tal Que marcou o Petro Está aberto o ativo Bruno O tal O tal O tal De facto É um jogador Que coloca a sua equipa Na final E na final Marca o primeiro golo Vamos ver se será tão decisivo Conforme foi Para as minhas finais Está mesmo Quase a terminar o desafio Estamos aqui a rever Reboot Ferratz É uma jogada Muito bem combinada Muito bem combinada Num lugar certo É num lugar certo Só empurrou Bruno É muito descompensada Este setor defensivo Do Sagrado Esperança Um golo Que justifica-se Perfeitamente A premiar esta equipa Do Bravos do Maquins Que tem sido melhor Nesta segunda parte Mais equilíbrio Mas na primeira parte Foi melhor Agora adiantando-se Do marcador Vamos ver o que Nos reservam Os minutos Até o final do desafio A altura do guarda-redes Carrizo Tem control da esfera A ponta final A ver vamos O que o Sagrado Esperança Vai eventualmente fazer Não conseguiu Durante toda a primeira parte Deste período Já desfrutado aqui Na segunda parte O Bravos do Maquins Como fomos aqui dizendo Que foi dizendo O Rei Lute Fernandes Mostrou-se Mais acutilhante Com mais vontade De chegar ao golo E conseguir É Sem sombra de dúvidas Mais acutilhante Foi mais ousada E o futebol É feito do Zanotto E este Bravos do Maquins Apareceu mais Solto No início do desafio Nesta segunda parte Também acreditar Que poderia chegar Ao golo Foi mais feliz Numa jogada Muito bem combinada Não há o primeiro desvio Por parte de Schole Mas Bruno No lugar certo Faz o primeiro golo Enquanto não recupera Carlitos Não reata A partida O guarda-redes Tem essa Mas o árbitro Mostra-lhe o cartão amarelo Muito bem mostrado Muito bem mostrado João Goma Porque O Carlitos Não tinha nada E ali Tentou simular Porque Não há um lance De choque Ele repõe a bola A bola vem para frente Depois ele cai Foi alantado o árbitro Pelos seus colegas E então o árbitro A percepência De que é Antijogo Tentativa Queima a tempo Deixou levantar E depois mostrou-lhe bem A cartolina amarela Tristeza do lado Da equipa O de Sagrada Esperança A ansiedade Do lado do bravo Duma aqui Que é certo É que o jogo Ainda não acabou Mas é a equipa Maquisardo Que está na pool position Para conquistar Essa Taça de Angola Daqui a pouco Danilson Vai entrar na equipa Orientada por Alberto Cardona Aí está o troféu E talvez Zé Augusto As coisas agora Que é certo Não O Sagrada Subiu as suas linhas E o bravo do Maquis A jogar rápido Contra-ataque Então Só desta forma É que os atacantes São para travados Só por falta E estivemos aqui A rever o lance Em instantes Podia ser mais Um bom amarelo É De facto O lance Que pode ficar O vermelho Não ficava mal Exatamente Pode ficar muito Muito mal O jogo Neste lance Vai ainda o Zé Augusto Agora reclamar Não Não há queima-tempo Neste caso Não há Queima-tempo Por parte do jogo Fez a falta E depois Dizer que Se está a perder tempo O árbitro Depois compensa Não O árbitro Tem a prurrogativa De compensar Não há dúvidas Se bem que O jogador Neste caso Só os guarda-redes Têm a prurrogativa De ser assistidos Em campo José Carlos Atenção Só um minuto Para anunciar A alteração Na equipa do Bravus Maqui A entrada de Seuviu Para o lugar De Xolo É a terceira e última É a última O Xolo Sai mesmo Lisionado Bola para fora Vai ver O tapete Baliza Para O Sagrado Da esperança Festas Nas bancadas Festa Nas bancadas Por parte Dos Bravus Do Maqui Final do jogo Final do jogo O Futebol Bravus Maqui Conquista A dança De Angola De Angola Em futebol Nelson Lemos A bola É sua É verdade Festa enorme Quem diria Este Futebol Clube Bravus Do Maqui É importante Lembrarmos Este é o primeiro Troféu Da equipa Maqui Da equipa Das competições Nacionais O Bravus Do Maqui Faz história Uma equipa Relegada A segunda divisão A conquistar O segundo troféu Mais importante Do Futebol Nacional Festa Enorme Os jogadores Foram Junto Da Claque Fetejar Com os adeptos Que viajaram Da província Do Moxico Leste De Angola Para apoiar A equipa E aqui está A resposta Mesmo Com muitas Dificuldades De ordem Financeira Um dos principais Motivos Esteve na base Da despropoção Dessa equipa Do Clube Bravus Do Maqui O que é certo É que a equipa Deu uma Boa resposta Os jogadores Estiveram com o técnico Alberto Cardão Que assumiu O comando da equipa A meio Desta temporada Com a saída De Vítor Manuel Que não resistiu Não só Pelos maiores resultados Mas também Por falta de condições Para trabalhar Mas aí está O Bravus Maqui Vence A Taça de Angola E vai representar O país Nas competições africanas Mais concretamente Na Taça da Confederação Vamos ouvir Xolo Jogador Da equipa Do Clube Bravus Maqui Xolo Qual é a sensação De vencer Esta Taça de Angola Mesmo sabendo Que a equipa Baixou De divisão É um orgulho Durante tantos Sofrimento Sofrimento Que a equipe Passou Sem problemas Financeiros Falta de alimentação É para ter Que desabafar Foi um momento Muito difícil Da nossa equipe Mas graças a Deus Estamos aqui Conseguimos ficar Dentro do campo Acho que parabéns Vamos continuar a trabalhar O futuro é que diz tudo Agora que estão Nas afro-taças O Xolo Particularmente Vai continuar Na equipa Na Kisar Ou tem convites De outras equipas Tenho sinceramente Convite de outras equipes Mas a Taça de Angola É que tinha que dizer Tudo para nós Agora depois desse jogo Vamos ter uma conversa Com a direção Para podermos decidir As metas do grupo Uma palavra para os adeptos Do Bravus Maqui Principalmente aqueles Que se encontram No Mochico A acompanharem direto A transmissão Da televisão pública De Angola É para lhe dizer Para continuar Para não abandonar A equipe Neste momento difícil Que todos faremos Nos anos que vem Apesar que eu Se não tiver o quarto Da equipa Ou fazer Epa Tenho de parabenizar Todo o povo do Mochico E principalmente a mim Também sou do Mochico Tudo fiz Para poder agradar O povo do lado do Mochico Muito bem Antes 11 bravos do Maqui Hoje Futebol Clube Os 11 jogadores Foram realmente bravos Vamos ouvir agora Zoran Maqui Qual é a explicação Desta derrota Na Taça de Angola O que é que faltou A sua equipa Concretamente Conseguimos praticar Não conseguimos reagir Não ganhamos nenhuma Segunda bola Criamos uma oportunidade Durante 30 minutos Pouco cruzamento Alguma ansiedade Houve muita ansiedade Nos jogadores Esta é a opção O jogador Esta fica para a manhã Está bem Obrigado Muito bem Zoran Maqui Técnico principal Do Sagrada Esperança Da Lula Norte Equipa Que perde Para o Futebol Clube Bravos do Maqui O segundo troféu Mais importante Do futebol nacional A festa Continua No seio Dos jogadores Da equipa Matzardo Vamos continuar A ouvir Mais reações Jogadores Vamos ouvir também O técnico Do Futebol Clube Bravos do Maqui Alberto Cardão Que neste momento Está no realvado A comemorar Com os seus jogadores Numa altura Em que criam-se também As condições Para que Seja então Entregue A taça A equipa Do Futebol Clube Bravos do Maqui Vamos tentar Acompanhar um pouco Desta festa O jogador Moçambicano No caso Miro Lateral Esquerdo Desta formação A fazer aqui Também a festa Junto De seus companheiros É o seu primeiro troféu Momento De muita alegria Desceu agora Também para o tapete Verde Do estádio Dos coqueiros O presidente Do clube Manuel É o Ducas entrar à fase de grupos da taça da confederação vamos ouvir agora também o técnico do Futebol Clube Bravos do Maqui Alberto Cardão ele que assumiu o comando técnico a meio da temporada, substituindo o português Vitor Manuel, Alberto Cardão, qual é a sensação de vencer esta taça de Angola depois de ter deixado para trás equipas de quilate do futebol nacional, como o Benfica o Petro de Holanda e o Recreativo de Gol É um momento de muita alegria para nós quer para mim só como treinador e isto vem a contar de uma altura dificílima em função das dificuldades que nós estamos a viver, mas nós uma vez mostramos que nem sempre o dinheiro é tudo que um bocadinho de mais crença, com um bocadinho mais trabalho às vezes conseguem-se títulos nós conseguimos hoje conquistar a final da taça de Angola porque nós nascemos, nós trabalhamos nós fomos à procura desse título nós na altura em que eliminamos o Benfica começamos logo a mentalizar os nossos jogadores de que dali para em diante estava na nossa obrigação de tentarmos fazer sempre melhor porque eliminar o campeão em título da taça de Angola as nossas obrigações foram maiores e de facto tivemos adversários muito difíceis na taça de Angola mas fomos conquistando, fomos ultrapassando com o Sagrado França seria difícil mas mais uma vez mostramos que de facto essa equipa simplesmente não vai continuar no girabola mas é uma equipa que tem qualidade desportivamente é uma equipa que devia estar na primeira divisão nós não conseguimos manter a equipa na primeira divisão porque houve situações que nos foram impostas e que nós não conseguimos sofrer mas nós mostramos mais uma vez de que de facto essa equipa com mais um bocadinho de trabalho vamos ver agora se conseguimos manter esse grupo para os compromissos daqui para frente sabe que para representar o país vai ter que reforçar a equipa muitos jogadores gostam de jogar na primeira divisão estão na segunda como é que vai ser juntar esse grupo e fazer face às afrontaças? vai ser difícil, né? porque... os jogadores estão a ser obviçados por outros clubes grandes do que o girabola mas acredito que com essa conquista da Taça de Angola alguns jogadores, na minha opinião devem reparar um bocadinho essas decisões agora vamos é só esperar que de facto o clube se organize que tenha fatos sinos em termos pessoais conquista-se o primeiro troféu do futebol angolano é, de facto é e é motivo de muita alegria e vem precisamente a calhar num momento em que nós fomos sempre remando contra a maré não é porque são muitas dificuldades mas fui mentalizando sempre esse grupo porque era pux estar com todo o mérito tem o voto de confiança da direção para continuar no comando técnico do Bravos Maqui? não, ainda não uma direção do clube também está de braço de ataque sem saber o que vai fazer daqui para frente mas acredito que a qualquer momento a gente vai bem, fala-se do futuro nada está ainda definido estão então criadas as condições vamos agora então prestar atenção a esta cerimônia apresentes várias figuras do desporto nacional com destaque para o ministro da juventude e desportos Gonçalves Moandumba ladeado pelo presidente da federação angolana de futebol Pedro Neto está também Osvaldo Saturnino de Oliveira Jesus o grande foliador do Pedro de Luanda também da seleção nacional é o que é vice-presidente da federação angolana de futebol uma altura em que estão entregues às primeiras medalhas para a equipa de arbitragem composta por João Goma Pedro Canombo Júlio Lemos e o quarto árbitro Ailton Carmelino e o comissário ao jogo Luta Prata que é o presidente do conselho central de arbitragem da federação angolana de futebol neste momento Carlos Maceca secretário de estado da saúde está a fazer a entrega das medalhas à equipa do sagrado a esperança equipa que perdeu esta final 34ª edição da taça de Angola nós vamos tentar aqui ouvir algumas figuras que se encontram aqui no estádio dos coqueiros para obviamente o Maceca é do Muxico é verdade mais um motivo para sentir satisfeito naturalmente é verdade é uma satisfação para já dizer que esta taça gola tem um carisma especial porque afinal estamos em pleno ano de conemoração dos 40 anos de independência nacional exatamente esta taça de Angola que normalmente é respeitada a 11 de novembro mas devido aos compromissos da seleção então a ser antecipada sem dúvida alguma os compromissos da seleção nacional a seleção nacional que nos dias 6 e 7 vai participar no torneio quadrangular de futebol Angola 40 anos de independência com as seleções da República Democrática do Congo com quem Angola vai travar uma luta interessante na fase de apuramento ao cano 2017 do Gabão está também a seleção da Zâmbia e da Namíbia as seleções que feito a entrega de medalhas por fato o convite das autoridades angolanas para fazerem parte da festa da independência nacional Angola 40 anos vamos ter agora Nelson a entrega do cheque avaliado em cerca de 15 mil dólares para o finalista vencido mas vale que foi reduzido em relação ao ano passado é verdade foi reduzido normalmente o vendedor da taça de Angola recebia como prémio equivalente a 50 mil dólares este valor foi reduzido não mas o 15 mil é para o derrotado sim sim o derrotado também foi reduzido e o vencedor vai receber cerca de 25 mil dólares esta confirmação foi pelo secretário-geral da federação angolana de futebol Cardoso Lima agora sim acontecer a entrega de medalhas e cabe ao presidente da federação angolana de futebol Pedro Neck fazer a entrega de medalhas à equipa vencida sim parece-me que o ministro transmite o disposto para a entrega do troféu da taça de campeão é exatamente dado máxima que está aqui no estádio dos coqueiros a representar o executivo angolano e por isso mesmo vamos esperar por este momento importantíssimo que vai então acontecer daqui a mais alguns minutos com a entrega do troféu aos vencedores da taça de angola a equipe do lembrar que as duas primeiras da taça de angola foram vencidas no primeiro de maio do bengala a equipa mais titulada a nível da taça de angola é o petro atlético de Luanda soma no seu palmarês 10 taças conquistadas a seguir está o primeiro de agosto com 5 depois vêm três equipas três taças contestadas o interclube primeiro do bengala e o atlético por aviação o sagrado é o teto da equipa do Futebol Clube Bravos do Maquis Ok, enquanto Nelson enquanto acontece, neste caso a entrega de medalhas dos jogadores do futebol com Bravos do Maquis vamos às contas virais aqui com Raimundo Ferrandes antes da entrega da taça do vencedor, neste caso da taça de campeão, ou vencedor da taça de Angola Olha, para dizer, dar os parabéns ao Bravos do Maquis, porque o sacrifício de ontem tem sempre sucesso com amanhã esta equipa, a viver momentos difíceis foi capaz de conquistar pela primeira vez e a fazer a história não há dúvidas, estando na segunda então sendo a primeira equipe e mais por também um técnico nacional, Cardon que herdou de facto um fardo pesado, a equipa não estava no seu melhor, conseguiu tirar potenciais candidatos à 24ª edição da taça de Angola o Benfica de Luanda, o Petro de Luanda e o Recreativo do Libolo e então chega na final de peito aberto e conquista com todo mérito este sagrado esperança que na segunda parte conseguiu de alguma forma equilibrar criou oportunidades mas não foi suficientemente capaz de criar situações iminentes de gol tirando aquela de Love mas no campo geral em oportunidades criadas e esta única concretizada por Bruno é bem entregue esta 24ª edição da taça de Angola ao Bravos do Maquis já voltamos ao Raimundo Fernandes por enquanto Nelson Lemos lá em baixo Alô? É verdade Ah, está aí o Nécio José Carlos Manuel o capitão bem-vindo do Sagrada Espança melhor do Bravos do Maquis já está preparado ele vai de facto receber o troféu e também o cheque correspondente aos hoje é o prémio oferecido pela Federação Angolana de Futebol dizer que em termos de premiação a nível do futebol nacional somente o vencedor da taça de Angola tem prémio normalmente do campeão nacional ou seja o vencedor que gira a bola não tem recebido prémio nenhum a não ser apenas testemunhar este momento daqui a pouco com a entrega do cheque ao capitão 25 mil dólares ao capitão do Futebol Clube Bravos do Maquis bem-vindo aí está então a confirmação e a entrega deste cheque avaliado em 25 mil dólares do Bravos do Maquis que é o grande vencedor da taça de Angola em futebol vamos tentar ouvir o capitão do Bravos do Maquis bem-vindo qual é a sensação de ser vencedor da taça de Angola é uma sensação tivemos um ano muito difícil mas conseguimos é o que nos interessa vamos festejar parabéns muito bem e objetivas do Futebol Clube Bravos do Maquis bem-vindo vamos então para o momento mais importante ao capitão do Futebol Clube Bravos obviamente entregue pelo ministro da Juventude e Desportos Gonçalves Moandum está vindo recebendo então das mãos do ministro da Juventude e Desportos o troféu correspondente ao vencedor da taça de Angola edição 2015 o Bravo do Maquis destrói assim o Benfica de Luanda até então detentor desta taça de Angola vamos ouvir o ministro da Juventude e Desportos senhor ministro o que representa para si esta festa do Futebol Nacional com o fim da temporada futbolística 2015 entrega da taça de Angola olha em primeiro lugar está de parabéns a a Federação Juliana do Futebol por uma realização da taça de Angola esta taça é chamada final inédita pelo fato de serem duas províncias do interior do país nomeadamente do leste de Angola portanto isso mostra que o futebol é nacional isso mostra e sobretudo no ano especial num ano particular num ano tendência e o futebol com a nação é o futebol a unir a nação de Cabinda Oconene e por isso quero felicitar a equipa do Bravo de Maqui que venceu felicitar também o outro finalista vencido neste caso o Sagrado Esperança portanto foi o acho que o Bravo de Maqui mereceu ganhar porque efetivamente teve mais posse de bola teve mais objetividade e por isso está de parabéns ao futebol está de parabéns à Angola digamos que sejamos muito processo nos afro-básquetes para darmos a taça da confederação as afro-taça a taça da confederação para o Magics preparar bem para ter uma boa participação muito obrigado muito obrigado senhor ministro vamos ouvir agora o presidente da federação angolana de futebol o presidente da federação angolana de futebol Pedro Neto a fazer-nos sinal de que não fala vamos tentar ouvir aqui mais algumas figuras do futebol nacional tentar daqui a pouco os árbitros homenageados Nelson os árbitros homenageados é o Pedro Canombo o árbitro assistente Pedro Canombo qual é a sensação de terminar a carreira depois de longos anos sinto-me bem sinto-me bem acho que cumpri o meu dever como árbitro não foi fácil mas também foi bom estar neste mundo de desporto durante esse tempo eu acho que aprendi muito e só desejo continuação para os novos árbitros e continuem a trabalhar cada vez mais muito bem Zé Carlos a palavra eu consigo porque a televisão pública de Angola tem outros compromissos exatamente Nelson Lemos agradecer o Nelson Lemos o repórter esta noite está praticamente o essencial desta cerimónia de premiação a taça o cheque com os 25 mil dólares para a equipa vencedora neste caso o Braus Macri é porque só a taça de Angola é que tem um patrocinador neste caso o Banco Bic e Pedro o senhor Pedro é que representou a instituição o Banco Bic que fez a entrega dos cheques dizer também que esperar que o girabola o campeonato nacional possa em que...